Flow Games, onde você encontra tudo em jogos e acessórios, pré-vendas e o melhor preço da região. Link na descrição. Fala aí pessoal do YouTube, beleza? Metralha Gamer de volta e hoje galera trazendo para vocês mais um vídeo de Ark galera. Estou aqui no servidor, onde eu estou no PC, né? Estamos aí com a nossa série Ilhados, dando continuidade na nossa série. E galera, eu entrei aqui no servidor e achei estranho. Eu estava com dois piteiros tamados e de repente eles sumiram. Por quê? Porque o time Metralha deixou eles no passivo, no passivo não, no neutral. O que aconteceu? Algum bicho deve ter atacado, ele foi atrás, feito um retardado, ou alguém bugou, ou o dono do servidor fez algum bug. Não sei o que aconteceu, cara. Eu sei que deu problema, deu shabu, deu BO e eu não consegui fazer nada. E agora galera, eu estou indo atrás do quê, galera? Eu tenho que ir atrás de fazer cimento em peixe, né? Conseguir, tipo, vamos dizer assim, conseguir alguma coisa, né? No caso para mim estar fazendo cimento em peixe, porque acho que eu tinha em queratim. Ou, né? Ou ir em algum lugar da Ilha dos Castores para pegar lá direto. Só que eu não sei onde é que tem, cara. Eu não sou um cara muito, assim, sábio, né? Eu preciso de cimento em peixe. No caso, pasta de cimento, aí vocês falem da forma que vocês acharem melhor. Deixa eu pegar aqui. Matei já. Opa, não. Pronto, matei. Deixa eu ver se eu pego carne aqui. Carne e couro, beleza. Vamos lá. Então, galera, eu preciso matar algumas tartarugas. Então a gente vai meio que a pé aqui por enquanto. Vamos ver se a gente acha algumas tartarugas por aqui. Tem um barco aqui, ó. Barco dos Lorde, não sei o quê. Ó, o cara está trocando ideia ali no chat global. Não sei o que está acontecendo ali, mas eu acho que o cara está falando na tribo e ele no chat global. Coisa linda. Isso aí acontece comigo também, porque eu não sei falar. Ô, tartaruga, cola aqui. Cola aqui, tartaruga. Vamos lá, vamos lá. Vem comigo aqui, vem comigo. Vem comigo. Vem comigo, tartaruga. Vem comigo que é você que eu quero. Cadê? Ela vai sair da água daqui a pouco. Cadê a tartaruga? Então, onde estás a tartaruga? Está aqui. Ela está vindo aqui. Chega aí, tartaruga. Chega aí. Chega aí. A tartaruga é meio leve ou violento, cara. Estou dando umas pancadinhas de leve aqui, galera. Só para... Aê. Deixa eu pegar aqui o coi. Ó, consegui 240. Cara, eu estou com fome, mano. E eu estou sem comida aqui, velho. Vamos pegar comida, velho. E o pessoal, galera. Vocês sabem que o Tio Metralha vai mostrar tudo que pode em vídeo, cara. Sabe que os caras vão falar em algumas coisas no vídeo, cara. O que aconteceu, Metralha? Nós temos uma coisa que aconteceu no Instinto Primitivo. Não sei se esse vídeo vai sair primeiro ou vai sair depois. Mas aconteceu uma coisa inusitada. Uma coisa aí que o pessoal adora, né? Os haters de plantão vai ficar doidão. Então, se você quer saber mais, assistem os episódios aí da série Instinto Primitivo. Galera, vamos lá. Vamos lá. Deixa eu pegar aqui. Deixa eu pegar umas pedras agora. Acho que deve ter pedra dentro da base, cara. Mas eu vou pegar umas pedras aqui. Nossa, cara. Que isso? Que isso? É isso aí, cara. Vamos lá. Deixa eu ver esse piteiro aqui. Qual que é o level dele? 25. Ah, mano. Eu preciso de um piteiro level alto. Porque o piteiro que eu domei ali, ele é level baixo, né? Deixa eu ver aqui. Será que dessa... Cara, nossa. Meus piteiros estavam level alto pra caramba, velho. Estavam level alto e acabou morrendo, cara. Não sei o que acontece nesse servidor aqui. Se o cara acabou fazendo alguma coisa que não deveria e tal. Dá pra fazer 60. Eu preciso de 100. Então, eu preciso buscar mais. Deixa eu fazer a... Deixa eu fazer a... Deixa eu só fazer o seguinte. Deixa eu ver aqui. É a cela do piteiro. Eu preciso de couro. Tem couro? 220 couro. Deve ter um pouquinho de couro aqui. Eu vou fazer a cela do piteiro pra eu invoar em algum lugar aí. Pronto. Vamos lá. A cela do couro. Beleza. Pra eu pôr o resto. Caraca, velho. Tô mais per... Galera, vai ser isso aí, cara. A gente vai tá fazendo o... Opa. Vamos fazer mais um pouco. Vai dar um pouquinho de semente em peixe. Só umas 30 e pouco. Deixa eu ver. Beleza, galera. Deixa eu colocar o couro aqui. Que é o couro é uma coisa que eu vou usar. Fibra também. Carne... Carne podre eu vou colocar ali. Vou colocar aqui. Que depois eu vou fazer uns narcóticos aí pra eu tá fazendo outros tipos de coisas. Isso aqui eu vou dropar. Deixa eu ver aqui. Vou deixar essa carne aqui. Vai que eu precise. Vamos lá, galera. Agora a gente... Eu vou dar uma volta pela ilha. Quem sabe eu ache algum lugar aí dos castores aí pra gente tá. Deixa eu colocar a cela. Deixa eu colocar comida aqui pra ele. Deixa eu aumentar o peso dele, galera. Como vai ser um bicho pra farm. Eu vou deixar ele mesmo pra farm mesmo. Só pra me farmar metal, essas coisas. E eu tô sem armadura, sem nada, cara. Depois eu vou... Tá fazendo. Vamos lá. Eu preciso achar umas tartarugas, velho. Então eu vou dar uma volta pela ilha aqui. Eu nem sei onde é que tem lugar aqui que tem semente em peixe, cara. Já subiu de level. Só de eu estar de rolezinho com ele, cara. Vamos lá. Preciso de algumas tartarugas, mano. Olha, piteiro é o que mais tem aqui. Se eu precisar de algum depois. Não tô achando tartaruga. Strike também seria bom. Não tô achando nenhum strike. Será que o cara, o dono do servidor, tirou os strikes, tirou tudo? Deixa eu ver aqui. Aqui embaixo não tem mais nada. Não tem nada, cara. Deixa eu subir aqui, ó. Pronto. Deu um pouco o dano dele. O cara tem uma base até mais ou menos aqui. O cara... A basezinha do cara ali tá chique, velho. Olha só, cara. O que é aquilo aí? É um carno. Esse carno aí, cara, uma mordidinha que ele der em você, ele deita você sem medo. Sem medo de ser feliz. Nossa, a estamina do piteiro aqui tá no talo. Já baixou. Deixa eu ver aqui. Recuperar a estamina. Caraca. Olha lá, tem um barco lá. Eu vou dar a volta na ilha, galera. Porque vá aqui. Eu acho alguma coisa interessante. Cara, não tem uma filha da mãe de tartaruga, cara. Eu preciso... Eu poderia ir lá no T-Center, lá, né? Onde é o centro do mapa. Como ele diz, né? O nome do bagulho eu chamo T-Center. Cara, tem um trike ali, cara. Do lado da minha base, cara. Do lado da minha base. Eu vou deixar... Precisei dar um rolezão na volta. Burro, dá zero pra ele. Olha lá, alguém foi raidado, cara. Alguém foi raidado aí. Deixa eu fechar aqui. Fecha, mano. Aí. Vamos matar aquele trike, galera. Pra gente pegar o... Isso é, se ele for level baixo, né, mano? Deixa eu ver qual que é o level dele. É o level 200 e... Eixe, fião. Já era, fião. Perdeu. Aê. Deixa eu pegar a picareta aqui pra tá pegando mais. Só 70, cara. 60? Acho que já dá pra fazer alguma coisa, hein? Vamos lá. Tô com fome de novo, cara. A fome do bicho aqui... Tá uma beleza, cara. Vamos lá. Agora vocês me perguntam. Metralha, por que que você tá tanto precisando de semento? Isso é pasta de cimento e tal. Eu tô precisando disso daí, cara. Porque eu tô precisando fazer um negócio. Cara, não deu quase nada, mano. Deu mais 15 só. Deixa eu ver. Mais 15. Deu 67, cara. Eu tô precisando de muito mais do que isso. Deixa eu comer um. Esse negócio aqui vai ajudar bastante. Deixa eu ver. Olha, tem metal aqui, cara. Pra mim queimar. Só não tem madeira, eu acho. Depois eu coloco umas madeiras aqui. Deixa eu ver o que que temos aqui. Vamos ver o que que temos nos armários aqui. Tem metal, tem um monte de coisa aqui. Mas não tem o que eu preciso, cara. Eu vou pegar madeira aqui. Eu acho que eu vou dar uma volta pra algum lugar aí, cara. Deixa eu ver aqui. Fazendo a pasta de cimento aqui. Preciso de 100, galera. Pra mim tá fazendo essa forge aqui, ó. Eu acho que depois... Nessa forge aqui dá pra mim fazer... O grinder industrial. Cadê? Deixa eu ver aqui se tá aqui embaixo, galera. Pra eu mostrar pra vocês o que eu tô buscando em fazer. Pra... Pra me ajudar aqui. Cadê? 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 Ah, dá pra fazer aqui, ó. Tem algumas forges. Ou será que essas forges aqui não precisam da mesa de ferreiro? Porque eu não vi ali, cara. Vamos lá. Deixa eu liberar. Liberar aqui. Vamos ver se tem mais alguma coisa. Aquela ali é porta. Temporal Water. Cara, tem muita coisa aqui, mano. Muita coisa aqui. Micro-ondas. Por isso que eu gosto de jogar no PC. Porque tem alguns... Opa, isso aqui vai ser importante. Galera, deixa eu ver aqui. Olha lá, galera. Foi como eu falei pra você, ó. Forge aqui, ó. Não mostrou onde é que é feito. Mas eu acho que não é feito em qualquer lugar, não. Precisa da... Olha lá. Refina os recursos em massa. Alimentado por gasolina. Tá ótimo. Tá, beleza. Só que eu vou precisar de gasolina. Eu vou precisar de óleo também. Mas não tem, cara. Onde é que é pra ser feito, cara? Eu acho que é nessa smite aqui mesmo. Ou é na normal? Vamos ver se é na normal. Acho que não é na normal. Estruturas, perna, metal. Não, não é na normal, galera. Então já... Vou ter que ir atrás de... Mais cimento. Pra tá conseguindo alguma coisa. Então a gente vai dar uma volta por aí, galera. Se a gente consegue. Deixa eu colocar aqui. Tá chovendo. Vamos lá. Eu preciso dar um jeito, cara. Fecha a porta. Isso. Aí eu vou... Eu vou precisar... Cara, deixa eu ver. Deixa eu me sintonizar. Cara, eu sei. Tem ali, ó. Uma localização bem bacana ali na frente. Ali eu vou lá. Logicamente que possa ser que eu perca... Cara, ó o boss, cara. Dois... Três boss, cara. Três boss. Olha só, mano. Três boss. Quatro boss, hein? Pressão minha? Caramba, velho. Isso é louco. Se ele for lá pra minha base, ele rebenta em dois segundos. Vou ver se eu consigo achar cimento em peixe numa localização aqui que eu me recordei. A musiquinha tá tocando, o negócio tá pegando. Espero que ninguém venha me encher o saco, cara. O servidor aí tá... Acho que tá com umas 15 pessoas conectadas neste momento. Deixa eu recuperar a estamina aqui em cima mesmo. Recuperar a estamina. Vamos lá. Olha. Ô, louco, velho. Você tá de brincadeira. Bola, jacaré e tem de monte, cara. Cara, esses relâmpagos aqui deixa qualquer um doido, mano. Vamos lá, galera. Agora vamos dar continuidade. Deixa eu ver aqui se a gente vai encontrar alguma coisa aqui. Cara, o bagulho tá lagando bem agora. Essa parte é que eu não tinha vindo ainda. É uma partezinha nova pra mim, né? No caso, assim. Eu passei umas duas vezes aqui, mas não me aprofundei tanto que eu fiquei meio assim, né? Ressabiado, tá ligado? Aqui é lugarzinho de águia, lugarzinho de tudo, cara. Deixa eu ver aqui. Cara, para de largar. Você viu que tem um giganto bozo ali, né, mano? Se largar desse jeito aqui na hora que eu tiver... Ó, tem um quetzal. Tem tatu aqui, cara. Cara, tem dragão. Agora é a hora de arriscar, né, mano? Agora é a hora de arriscar, né, mano? Cara, tudo esse sacrifício pra pegar cimento, cara. Tem escorpião. O problema é aquele dragão, cara. Problema... Ah lá, cara. Eu acho que eu vou ali, ó. Cara, tem de tudo aí. Ó, o admin tá metendo os par de bagulho ali. Ó, tem um editor por ali, cara. Tá vendo ali, ó? Não sei se vocês estão vendo, mas é de torpor aquele bicho ali. E o dragãozão voando pra lá e pra cá, cara. Mano, eu vou tentar, cara. Se eu morrer, a única coisa que eu vou perder é o piteiro. Que daí já compensa tomar outro. Né? É, mano. Vamos tentar, vai. Perder o piteiro, fazer o quê? Perder o piteiro de torpor tá vindo ali, cara. O piteiro tá ali. Vamos lá. Cara, eu não acredito que eu fui ali só pra pegar. Só pra pegar cogumelo, cara. Aqui, aqui na beirada tem. Aqui na beirada tem. Aqui na beirada tem. Corre, Berg. Corre. Vambora. Caramba, velho. Oi, o dragão. O dragão, corre. Cara, puta. Mano, essa aí foi zica, hein. E o cara tá respawnando Dodor Rex. O cara tá respawnando de tudo. O cara tá respawnando de tudo, cara. Deixa eu ver aqui como é que tá a estamina. Tá de boa. Cara, tive que fugir de lá, mano. Senão você tá ligado, né, mano. Morrer é rapidão. Aquele, aquele... Aquele bichinho lá de torpor, cara. Ele regaça mesmo. Olha o cara tá mandando Dodor Rex adoidado, cara. O cara tá mandando Dodor Rex um atrás do outro, mano. Olha lá. Comando de mim, espaldino. Isso mesmo, respawna tudo, filho. Cara, cheguei na base. Já, né. Vamos ver o que eu consegui fazer aqui. Deixa eu ver aqui. Ah, entra aí, filho. Consegui algum cimento aqui, mas... Não sei se vai dar pra fazer tudo que eu preciso, não. Vamos ver. Deixa eu ver. Couro 80, madeira, pedra e metal fundido. Vamos lá. Vamos lá. Tá, cadê o couro? Couro. Pedra. Metal fundido. É isso só. E madeira. Cadê a madeira? 400 madeira. Não tem madeira aqui. Eu vou ter que pegar, né, mano? Vamos lá pegar madeira, tio. Tem madeira aqui dentro da barra já. Vamos lá. Vamos lá pegar madeira aqui, galera. Que agora é hora de fazer o que a gente precisa. Pronto. Pegar todas as madeiras. Que daí eu já coloco metal pra cozinhar ali. Porque depois eu vou ter que ir atrás de óleo. Vou ter que ir atrás de um monte de coisa, né, mano? Pra estar fazendo aqui as coisas que eu preciso. Vamos lá. Já dá pra fazer essa smith. Já consegui fazer essa smith. Vamos ver o que dá pra fazer nela. Cara, não dá pra fazer nada nela. Cadê a forge? Preciso liberar a forge, cara. Não, não é isso aqui. Temos a forge industrial da Anunaki, cara. É ela que eu preciso liberar. Aqui, aqui. Forge industrial. Preciso liberar. Então vamos lá. Forge. Forge industrial. Não tem, cara. Deixa eu ver aqui. Ah, tem que liberar a fabricator primeiro, né? Cadê a fabricator? Cara, é tanta coisinha pra liberar aqui. Que eu tô mais perdido que segue em tiroteio, meu jovem. Tá, beleza. Beleza. Beleza, velho. Vamos lá. Agora a gente entra aqui de novo. Já tá liberado aqui pra fazer, ó. Metal fundido. 1800, né? No caso, vamos lá. Vamos lá. Metal fundido. Petróleo polímero. Ah, mano. Tem que usar polímero nessa bagaça, mano. Cê é louco, tio. Vamos ver a forge normal aqui pra ver o que que vai. Estrutura, fábrica. Eu acho que a coisa fabricator é no coisa, né, galera? Vamos lá, então. Vamos lá. Petróleo. Galera, mas vai ficar pro próximo vídeo. Eu vou tá deixando aqui uns links na descrição desse vídeo pra vocês estarem ajudando a gente, né, mano? Dando aquele likezinho maroto. Aquele favorito, né? E também alguns links pra vocês estarem... Cara, deixa eu comer um aqui. Come e sobe lá em cima, cara, com esses cogumelos aqui, ó. Sobe e cai. Oxi, caiu de novo. Vamos comer tudo, então. Vamos comer cogumelo, então. Então, galera, a gente vai tá fazendo bastante coisa aqui. Espero que vocês gostem, tá ligado? Espero que vocês não se esqueçam de deixar aquele likezinho maroto pra ajudar a gente na divulgação. E o principal, galera, vamos divulgar o canal do Tio Metal nas redes sociais. E a gente vai tá trazendo aí a ARC pra vocês quase que diariamente. Não sei como é que vai ser, se a gente conseguir diariamente. Se não conseguir, vai ser uma vez por semana. Sei lá como é que vai ser. Espero vocês aí dando aquele feed e ajudando a gente. Like, favorito. Valeu. Metal Gamer com mais um vídeo pra vocês. Tchau.